Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo bem legal que eu espero ajudar vocês. E hoje eu vim contar como eu acabei com as estrias, como eu dei um chato sumiço nessas estrias. Vou contar tudinho. Eu tô sentada um pouco de lado porque eu vou pôr as fotinhas aqui ao decorrer do vídeo que eu fui falando pra vocês. E eu vou começar bem pelo início, de quando eu nasci. Quando eu nasci, gente, já nasci com a sua genética. A minha família tem estria normal. A única pessoa que não tinha estria era a minha bisa. Muito bonitinha. Morreu bem velhinha sem nenhuma estria, gente. Maravilhosa. Teve trocentos filhos, nenhuma estria. Mas eu, a minha mãe, a minha avó, a gente infelizmente tem bastante. E como eu disse pra vocês, gente, como eu já tenho essa tendência, por mais que eu nunca... Eu sempre fui muito magrinha. Eu já disse, eu já comentei aqui no canal, Eu já até expliquei como eu ganhei 10 quilos e enfim. Eu sempre fui muito magrinha. Então, não tinha nenhum motivo, assim, pra ter estria. Porque como minha pele ainda não tinha esticado, né? Então... Mas mesmo assim, eu já tinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas, ó, eu tenho estria no joelho. Eu tenho nos dois. Sempre tive, desde muito novinha, gente. E eu operei de um cisto na perna, quando eu tinha uns 9 anos. E atrás também eu tenho estria, tenho bastante estria. E já tive no bumbum, mesmo antes de esticar. E é algo super normal, gente. Tem gente que nasce desse privilégio de não ter estria e tudo mais. Mas a maioria das mulheres tem. E se te incomoda, eu espero te ajudar nesse vídeo. E estria, gente, é algo completamente normal. Como eu tive essas muito novinha, tipo assim, que já são velhas, já são brancas, sabe? Meio fininhas. Então, eu não ligo pra elas. Só que, recentemente, eu coloquei 450ml de silicone. Ou seja, de nada. Ficou, tipo assim, era reto. Ficou, assim, né? Óbvio que é a nossa estria. Só que, no começo, eu fiquei até surpresa. Porque eu não preparei minha pele. Não hidratava pra receber, que eu me lembre. Posso estar enganada. Mas que eu me lembre, eu não hidratava. Pra receber, né? Essa cirurgia, essa esticada. E depois, tipo assim, no primeiro mês, eu não tive estria, não tive nada. No segundo mês, também não. Eu fiquei, tipo assim, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo pra mim não ter estria? Quando foi do terceiro pro quarto mês, nossa. Mas, assim, surgiu muita, muita estria, gente. Começou a me incomodar muito. Porque foi do nada, sabe? E junto com as estrias, eu tive alergia ao sutiã cirúrgico. É outra pergunta que vocês me fazem muito. Se eu ainda uso. Gente, eu uso um sutiã, que ele é, tipo, de algodãozinho, mais levezinho. Porque eu tive alergia ao tecido do sutiã cirúrgico. Então, a minha médica, a doutora Maria Paula, ela falou Ai, não usa mais. Porque senão vai ficar, tipo, escuro essa região. Graças a Deus, eu consegui clarear. Já tá, tipo, normal a cor da minha pele mesmo. E eu parei de usar o sutiã cirúrgico depois de uns seis meses. Eu usava, tipo assim, quase o dia inteiro, durante seis meses. E depois que eu tive essa complicação, né? Eu tive que ir lá na doutora pra conversar. Enfim, acabou que ela até viu as estrias. Ela falou que era normal, né? Essa estria, mesmo quando a pessoa, tipo assim, coloca uma prótese pequena. É super comum. Vocês não precisam, tipo, encanar com isso. Coloca a prótese que você quer, retomando que você quer. E depois você consegue resolver essa questão das estrias. E aí, como começou a surgir, tipo, muita, eu comecei a ficar um pouco desesperada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu preciso começar a tratar, porque senão não vai ter mais pele. Vai ter, tipo, só estria em todo canto. Então eu peguei e falei assim, vou começar a pesquisar. Falei com a doutora Maria Paula, falei com a minha fisioterapeuta, que me ajudou muito também. Só que a minha fisioterapeuta, gente, ela não fez nada no meu seio. Ela fez nas minhas pernas. Que mais pra frente eu mostro pra vocês o resultado das pernas. E agora eu só vou falar do peito. Mas enfim, eu conversei com a minha fisioterapeuta. Ela falou, hi, eu faço microagulhamento, né? Só que como eu tenho muita tendência, gente, todas as cicatrizes que eu tenho tiveram queloide. Como eu tenho muita tendência a ter queloide, ela falou que não era o mais indicado. Então a gente começou a fazer um peeling. Apliquei fazer, tipo, uma esfoliação, só que na perna. No seio, não. Só que na perna. E passar um liquidozinho, que eu não sei o que é, mas é, tipo, pra clorear as estrias. Enfim. Já pro do peito, gente, eu comecei a ficar desesperada porque eu queria algo, tipo assim, muito rápido. E eu conversei com a doutora Maria Paula, não sei o que lá, e eu resolvi usar um ácido. Porque eu falei, meu, é uma coisa rápida. Eu vou usar, tipo, mais potente. Então vai ser muito rápido. E como eu já tinha usado no rosto, eu achei que não ia ter nenhum problema. Que ia ser tudo tranquilo. Só que no rosto, gente, eles são mais fraquinhos, né? Pro corpo, eles são mais, tipo, potentes. Nem é aconselhável usar o do corpo no rosto, óbvio, né? Porque é mais forte e é mais provável até de queimar o seu rosto. Mas, enfim. Aí eu comecei a usar o ácido. E nos primeiros dias foi, tipo assim, ok. Maravilha. Incrível. E, gente, sumiu muito rápido. Foi, tipo, coisa de duas semanas. Saiu todas as minhas estrias. Mas eu sofri muito. E isso não significa que você também vai sofrer. Por quê? Porque eu tive uma crise alérgica, gente. Eu não sabia que eu ia ter aquela crise alérgica. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu nem sei se foi realmente uma crise alérgica. Eu só sei que eu tomei remédio. Eu fui no pronto-socorro. Tomei injeção. E tomei um comprimido, tipo, pra ficar passando em casa e uma pomada. E passou. Então acredito eu que seja, assim, né? Alergia, mas, sei lá, gente. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu sofri demais. Porque, assim, depois de uma semana de uso... Eu não sei se é porque ele é muito forte. Mas, enfim. Depois de, tipo, uma semana de uso, estava, tipo, tranquilo. Aí eu reparei que começou a coçar um pouquinho. Aí eu falei, vamos fazer uma pausa que eu usava todos os dias à noite. E lavava de manhã. Eu falei, vamos fazer uma pausa pra ver o que é. Se essa coceira vai continuar. E, gente, quando começou, tipo, essa alergia, né? Foi do nada. Eu vou deixar a foto pra vocês verem. Tipo, pipocou a minha pele. Ficou horrível. Queimava, gente. Queimava muito. Coçava demais. Eu ficava toda hora coçando meu peito com compressa gelada em cima. E eu quase não aguentei, gente. Juro. Era muita coceira, muita coceira. Muito desconforto que eu sentia. E aí eu tive que parar. O ácido que eu usei foi o Vitanol A. E assim, gente. Ó, pelo amor de Deus. Antes de aplicar ácido, principalmente, passa no médico, tá? Passa no médico. Só que no meu caso, eu realmente não sabia. Porque como eu já tinha passado muito ácido no rosto, que eu já comentei com vocês, pra tirar a mancha e tudo mais. Eu falei assim, ah, com certeza não vai ter problema. Porque como é ácido retinóico, eu falei, ah, não vai ter problema nenhum. Já usei, não sei o que lá. Mas mesmo assim, deu problema. E isso acontece, gente. Graças a Deus, eu estou bem. Foi tranquilo. Saiu as estrias, gente. Saiu tudinho. Eu usava todos os dias, na noite. De manhã, eu lavava muito bem. E eu hidratava. E aí, mais pra frente, eu mostro pra vocês como que tá as da perna, né? Que eu comentei com vocês. Que eu tava sofrendo um pouco com algumas venhas que estavam surgindo em mim. Eu tava muito mal, gente. Eu sinto ainda muitas dores de cansaço na perna. Mas não é nada que me incomode muito. Passei no cirurgião vascular. E ela me disse que eu teria que usar aquela meia, que normalmente a gente usa pra trombose, sabe? E passar uma pomadinha. Então, assim, tem muita estria na minha perna. Outra pergunta que vocês também me fazem. Raeli, depois que você engordou, que você criou o corpo, né? Que eu entrei na academia. Você teve estria? Gente, eu tive muita estria. Muita, 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 muita. Normal, tá? Tem gente que não tem, porque é o que eu falei pra vocês. É questão de genética. Então, assim, como eu tenho, eu já sei. Eu nem fico surpresa, assim. Eu já espero. Só do peito que eu fiquei assustada. Porque eu achei que, tipo assim, ia sair da primeira semana de pós-cirúrgico. Mas saiu de três, quatro meses depois. Então, esse foi o choque, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como assim? Não saiu até agora e do nada saiu um monte. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Lembre sempre, meninas, de passar no médico. Hidratar muito a sua pele, tá? Hidrata bastante, porque o ácido, ele resseca. Tá bom? Então, toma cuidado. Quando você for no médico, no caso, você quiser passar esse que eu passei, que é o Vitanol A, conversa com ele sobre as outras coisas que você tem que fazer. Qual hidratante é melhor pra você usar. Porque resseca a pele, você tem que passar muito protetor solar, tá? Pra não manchar a sua pele. E foi isso, gente. Basicamente isso. À noite, eu lavava a região com sabão, bonitinho, um sabãozinho neutro. Eu secava, passava o ácido, esperava dar uma secadinha. Eu ficava tipo na frente do ventilador, esperando o ácido secar, né? A pele absorver. Depois eu dormia. Quando eu acordava, eu lavava com sabão, com sabonetinho neutro. Qualquer coisa aí que você tiver pra lavar. Ou você conversa com seu médico, pede pra ele te passar algum. Mas eu passava com um neutrozinho e enxugava, tá? Hidratar bastante a região e passar protetor solar. E é isso, gente. Gente, se você tiver aí querendo fazer um tratamento rápido, igual o meu. Pelo menos comigo, isso é muito rápido. As estrelas são tipo coisas de duas semanas. Você passa no seu dermatologista e pergunta pra ele se você pode usar esse ácido, que é o Vitanol A. Ele custa em torno de 40 a 50 reais, mais ou menos. Depende da farmácia que você comprar. Mas por aqui, eu compro por esse valor. De 40 a 50. E pra ajudar outras meninas, deixa aqui embaixo a sua experiência com esse ácido, tá bom? Porque cada corpo gera uma experiência diferente, né? Uma reação diferente. Então, comenta aí embaixo pra ajudar outras meninas também, tá bom? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, aqui passando. E tem link na descrição também. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.